Desespero, hein? Vítima de estelionato vai à delegacia após ter um cartão supostamente clonado. É golpe, né? Olho no olho, bronca na tela. Uma senhora profissional desesperada procura a central de flagrantes para denunciar que foi vítima de um golpe. Uma ação por parte de estelionato. O que aconteceu com a senhora? Então, é o seguinte, eu recebi uma ligação no dia 15, entendeu? De um banco, clonaram o telefone do banco, entendeu? E citaram o meu nome completo, dizendo que eu tinha feito um empréstimo, né? E que eu precisava instalar um antivírus para a minha segurança. E a partir daí, o que aconteceu? A senhora passou o seu contato, passou a informação, dados? Não, aí ele disse que era para eu fazer uma simulação, então um depósito de banco para banco. Como eu tentei e não consegui, bloqueei a senha, entendeu? Aí ele mandou que eu fosse um cash eletrônico fazer isso. Aí eu fui diretamente no banco. E o banco me aconselhou eu mudar a senha e formatar o celular. E assim, a partir daí que aconteceu? Formatou o aparelho? Eu formatei o aparelho, mas realmente... Você foi informado que já estava de um golpe? Isso. Chega a lesar a senhora com alguma quantia? Não, porque realmente eu fui logo no banco, né? E realmente, como eu bloqueei a senha, eles pediram para eu fazer uma nova senha. Foi feita uma nova senha, ele pediu para eu olhar e não, realmente não... Não entrei no golpe, né? Essa senhora resolveu falar, você me deu uma forma de despertar outras pessoas para que não caia no mesmo golpe. Isso mesmo. Realmente, sim, é de exemplo, né? Tá aí, então. É uma profissional desesperada que procurou a delegacia de polícia para que providências sejam tomadas. Jânio Porto, para Tolerância Zero. Ela fez o correto, aquilo que nós solicitamos aqui todos os dias, né, Coronel? Teve evidência, questionou alguma coisa, procura logo a polícia imediatamente. Isso. Ou o banco, né? Claudio, imediato, agora jamais acessem links. É a primeira providência. Recebeu qualquer mensagem no telefone, nunca aperte aquela proposta que está sendo repassada. De prêmio, seja lá o que for, atualização de cadastro. Todos são golpes, tá certo? Entendam-se dessa forma que aí a gente vai estar realizando uma prevenção. Muito bem. Uma hora, mais 21 minutos. O único link que a gente gosta de apertar é esse aqui. Bota ele na tela. É o nosso JP. Ele traz a atualização das informações. JP, cadê você, JP? Boa tarde, Claudio. Boa tarde, Coronel Yunus. Boa tarde, amigos de Tolerância Zero. Olha, o problema não acaba aí, não, viu? Parece que estão hackeando, estelionatário. Estão fazendo a festa aqui em Segipto. Mais um caso aqui a ser registrado. Uma jovem de 22 anos teve seus documentos furtados. Parece que hackearam a conta dela, o Instagram dela. E começa, sabe o quê? É efetuar compras, causando para a vítima grandes prejuízos. O que aconteceu? Conta para a gente. É... Eu estava de folga hoje, né? 17 de março, aniversário de Aracaju. Achando que ia ter um dia tranquilo. Quando, de repente, recebo uma mensagem no meu Instagram que minha conta tinha sido logada em outro estado. Quando eu entrei, tentei mudar a senha. Já tinha mudado a senha, tirado a configuração de duas etapas. Que eu nem sabia que era possível fazer isso. E aí, logo após, começaram a anunciar móveis e eletrodomésticos no meu Insta. E falar com as pessoas como se fosse eu, pedindo para mandar pix, contando uma história. Que uma amiga minha estava indo para Portugal. E que eu estava vendendo os móveis dela. Aí, meus amigos começaram a me mandar coisas. Você está vendendo esses produtos? Me mandando no WhatsApp. Aí, eu falei que não. E aí, vim aqui na delegacia prestar o BO. Porque, caso alguém saia no golpe, a culpa não venha para cima de mim, né? A gente está aqui buscando um caminho viável. Buscar a polícia para que providências sejam tomadas. Agora, Cláudio, este é o presente de aniversário da capital. Prejuízo e constrangimento. Situação bastante revoltante. Sim, sim. Eu já estou virando até fã de carteirinha nessa delegacia. É assalto, é hackear. Três em três meses eu estou aqui, minha gente. Está complicado viver em Aracaju, viu? Pelo amor de Deus. Jovem revoltado. Procura a delegacia de polícia em busca de solução. Jânio Porto, para Tolerância Zero. Obrigado, viu, meu amigo JP. Coronel, é o comerciante, né? O povo está vivendo nessa aflição, hein, Coronel? É, hoje em dia, Cláudio, as pessoas, comerciantes, cidadãos de modo geral, têm que sempre ter a preocupação com as suas informações, né? Mantenha reservado, jamais digite sua senha em nenhum link. Tenha preocupação em chegar em sua residência. Coloque alarme no seu estabelecimento comercial. Ou seja, a segurança passou a ser algo a ser vivido no dia a dia por todo cidadão sergipano. Precisamos trabalhar com cautela, evitar golpes, evitar os assaltos, porque o que a gente vê é, infelizmente, aumentar os números na estatística, Cláudio. Obrigado.